Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje, gente, é um vlog da minha rotina de quarta-feira pela manhã. Então, é uma rotina de manhã. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir o nosso vlog de hoje. Bom, gente, eu vou dar uma organizada aqui em casa. Só uma organizada mesmo hoje na quarta-feira e depois vou fazer algumas coisas e vou levar vocês comigo, tá bom? Então, bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Bom, meninas, casa organizada. E assim, gente, durante a semana é assim, na quarta e na sexta. Quer dizer, na quarta, né? Na segunda eu dou aquele faxinão aqui, que eu já mostrei várias vezes aqui no canal pra vocês. E ainda pra quem não sabe, meu marido trabalha à noite, então a essa hora ele está dormindo. Então, meu quarto só dá pra me organizar à tarde, tá? Então, eu arrumo a cama, barro. Mas na quarta-feira, geralmente, eu não passo pano e nem lavo o banheiro. Só dou uma organizada, como vocês viram. E aí na sexta-feira eu já lavo o banheiro, já faço pano bonitinho, já dou a limpada mais pesada por conta do final de semana. E na segunda começam de novo, entendeu? É sempre assim. Como vocês viram, eu mantenho as coisas bem organizadas aqui durante a semana, sabe? Não deixo vasilha acumular, nada assim. Porque além da minha casa, eu tenho que cuidar das coisas da minha loja. Então, se não, se eu deixar tudo bagunçado, vai ficar muito mais coisa pra me fazer, entendeu? Então, é isso, gente. Agora, eu vou gravar um vídeo pro Instagram, de um minutinho, é... Explicando pras minhas clientes alguns produtos. E vocês vão ver um pouquinho comigo. E aí, depois, gente, eu vou fazer aquela pastinha de alho. Porque a minha acabou e eu tenho só um pouquinho de alho. Então, eu vou fazer só um pouquinho ali, usando o meu multiprocessador novo. Vamos ver como é que vai funcionar, né? E é isso, gente. Qualquer coisinha que aparecer por aqui, eu mostro mais pra vocês, tá? Oi, meninas. Tudo bem com vocês, gente? Que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Abruçadíssimo, por Deus. Hoje, gente, eu vim falar um pouquinho sobre cuidados com a pele, com o rosto. E aí, me conta aí. Deixa aqui na enquete aqui. Você cuida da sua pele? Antes da maquiagem, depois da maquiagem. Gente, eu já falei mil vezes pra vocês. É muito importante cuidar da pele. Ter cuidados periódicos com ele, dia a dia. Pra você poder ter uma pele mais saudável, mais limpa, sem espinhas, cravos. Então, é muito importante. E eu já falei pra vocês várias vezes os passos que tem. Hoje, eu vim contar pra vocês de dois produtinhos novos que chegou aqui na loja. Esse aqui é o pré-maquiagem da Dermachem. E esse aqui é o pó do make da Trat, tá? Pronto, meninas. Vídeos feitos, ó. Eu gravo pela câmera pra depois postar no Stories do meu Instagram, tá? Então, eu venho aqui no Instagram da minha loja. Esperar carregar. E aí, gente, eu venho aqui nos Stories, ó. Vou só mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu vou fazer, tá? E aí, eu comecei por aqui. E tá vendo que deu quatro vídeos, ó. E aí, eu vou editar aqui e postar pras meninas, tá bom? Então, já já eu volto com vocês. Bom, meninas, agora já é 11h15. Os vídeos que eu tava editando ali pro meu Instagram da loja, eu fiquei mais de uma hora pra poder editar eles, porque eu tenho que fazer várias coisas pra postar no Instagram, no WhatsApp, enfim. Aí, agora eu vou fazer o temperinho, né? Um pouquinho do meu temperinho. E já vou deixar descongelando aqui uma salsicha, porque hoje eu vou fazer macarrão com salsicha. Bem simplesinho, mas vocês vão ver. Vou mostrar aqui até pra vocês o cardápio semanal que eu tô fazendo. Ó, gente, toda semana eu tô fazendo esse cardápio semanal com tudo. Tô conseguindo cumprir direitinho, ó. Hoje é quarto, é arroz e feijão pro meu marido, porque eu não como com macarrão. Macarrão com salsicha e salada. E é isso. Bem simplesinho. Então, vou pegar aqui, tá uma barulhça, meu congelador. E vou ferventar já. Eu fervento congelado, tá, gente? Não tem nada a ver, não. Então, bora lá. Ah, meninas, deixa eu mostrar pra vocês. Todos os dias, quando eu tô finalizando as coisas por aqui, eu coloco esses post-its aqui, ó. Tem o que já é de amanhã, já. Mas eu já coloco aqui pra poder do outro dia. Então, tá aqui, ó. Gravar histórias, mostrando os produtos pré-demaquilante e pós. Criar a campanha relâmpago. E eu já criei os dois, já fiz as duas coisas agora. Aí, eu já jogo fora. Aqui é estudar, que eu tenho pra estudar. E isso aqui também é de estudar também. E aí, por hoje, assim, ainda tem que estar esse vídeo ainda pra vocês e postar hoje ainda. Então, assim, eu tento me organizar o máximo possível, tá, gente? Aí, amanhã, igual tá aqui o de amanhã, que também é estudo. Então, já pego isso. Eu tô fazendo uns cursos, gente, por isso que é estudo, tá? Então, é isso. Só queria mostrar pra vocês. Ó, meninas, eu não tô com muitos alhos aqui, não. Mas eu vou picar eles todos e fazer o meu temperinho, tá? Eu já ensinei aqui no canal pra vocês. Mas hoje vai ser um bem simples. E aí, 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 aí Eu posso ouvir a não Olha meninas, piquei o alho, agora eu vou picar essas cebolas aqui e colocar aqui também para friturar tudo junto. Tchau, tchau. Tchau. Já tá cura, já tá... Já ferventei a linguiça, eu lavei ela e agora eu vou picar ela, tá gente? Em rodelinhas. Tchau. 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 Agora eu vou pôr o macarrão. E fazer essa misturinha aqui, ó. Agora eu vou pôr a salsicha. E o molho de tomate. E misturar. Olha como é que é fácil, gente. Misericórdia. Ó gente, tá pronto o nosso macarrão com a salsicha, arroz e feijão tá esquentando e a salada é disso. Bom, meus amores, é isso, né? A minha rotina de manhã da quarta-feira, organização da casa, fiz o temperinho caseiro, organizei coisas da loja, fiz um almocinho rápido, simples e fácil, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia com a gente. Agora a tarde eu vou lá no correio levar essa encomenda de uma cliente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau.